Como se eu vivesse em dois mundos paralelos e de repente eu tivesse descoberto um caminho que me permita transitar entre os dois, eu tô assustado, Alberto. Bom, pelo menos eu gosto muito da sua sinceridade. Por que que eu tenho tanta certeza que eu conhecia de lá? Quando ela quebrou aquela estatueta em cima da mesa, eu tenho certeza que eu já vivi aquela cena com ela antes. O nome disso é Déjà-vi. Déjà-vi é um dos fenômenos mais comuns. Acho que todo mundo já teve aquela sensação estranha de que já esteve num lugar antes, de que já viveu uma situação semelhante antes. Como dizia Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode supor a nossa avan filosofia. Eu não sei se eu tô preparado pra mais do que isso, Alberto. Tudo tem seu tempo, Otávio. Tudo tem sua hora, tem seu momento. E eu tenho que ir trabalhar. Não, peraí. A gente tem tanta coisa pra falar ainda. Calma, cara. Calma. Essas coisas têm que ser dadas em doses homeopáticas. Por que você tava correndo tanto? Eu sempre passo por aqui assim pra evitar de ver qualquer pessoa dessa casa. Você quase me matou. Não ia se perder a grande coisa. Tudo bem, doutor Otávio. Você quase me matou. Se você fosse um pouco menos mal educada, devia pelo menos me pedir desculpa. O que aconteceu, Kira? Aquela moça doida quase matou ele. E você conhece? Foi aquela que entrou aqui outro dia. Não foi culpa dela. Não foi de propósito. Eu atravessei a rua sem olhar. Janá, ela sumiu. Nunca mais. Ela quem? A namorada do Alexandre, mamãe. Mas por que? Vocês brigaram? Abandonou. Eu vou lá falar com ela. Não. Não quero. Só eu sei o que eu sofri. Todo domingo eu ia fora esperando ela aparecer. E os caras me sacaneando. Essa moça não tem coração, filho. Um dia... Recebi isso aqui, ó. É dela? Acabando tudo. Eu sei ela de cor. Por que você não falou nada, Alexandre? Por que você não me contou? Eu não sabia de nada. Nem eu sabia. Filho, amanhã, amanhã você vai ficar livre e vai voltar pra casa. Pode de nada. Claro que pode, mamãe. Se Deus quiser, filho, você vai ficar um tempo até matar as minhas idades. Depois você toma juízo, filho, e começa a vida nova. Senhores, o réu não é uma criancinha inocente. Puros são os filhos da vítima que perderam o pai. Um homem extremoso, bom, digno, honesto. O réu tem 24 anos. Sabe perfeitamente bem o que é um revólver. É capaz de manejá-lo com perícia e até o provou. Porque feriu a vítima mortalmente. Senhores. No mínimo é ridícula a alegação de que não queria atirar, de que não queria matar. Como bem o disse o ilustre representante do Ministério Público, com certeza, o réu queria apenas brincar. O réu é tão jovem. Tão inocente. Não, senhores. Não se brinca com a vida alheia. Não se brinca com a vida de um chefe de família. O réu seguramente ignora o que seja isso. A dinã não está com forças para suportar mais um conflito. Se você forçar a barra, ela desmorona. Não, não, não. Eu não vou fazer isso, do jeito nenhum. Seria até falta de caridade. Acho que dá para esperar um pouco mais. Claro. Enquanto você espera, quem sabe as coisas melhoram entre vocês dois. Você sabe, o ser humano está sempre evoluindo. Não a dinã. Quer dizer, o ciúme dela. Pai, mas pode ficar frio. Fica tranquilo. Enquanto a dinã estiver passando por essa crise, esse assunto vai ficar esquecido. Tchau. Obrigado. Não, tá mania, senhor. Ai, que... O que é isso? Meu Deus. Tira a mão de cima de mim. Calma, Adinaldo. Você estava caindo, eu segurei. Fez mal. Preferia ter caído no chão. Calma, Adinaldo. A doutora Otávio só quis ajudar, só isso. Eu não quero a sua ajuda. Preferia ter quebrado uma perna. Me larga, você também. Doutora Otávio, só desculpa. Desculpa. Só em pensar que aquele homem que botou as mãos em cima de mim me dá até cozer. Dinã, o homem não é nenhum monstro. Para de exagero também. Ele é um atrevido, um cafajeste, um miserável. Dinã, pelo amor de Deus, o Theo falou que você perdeu o equilíbrio. Pois eu preferia ter caído, quebrado uma perna, um braço... Para com isso, Dinã. Eu achei inacreditável. O Rio de Janeiro é um lugar tão grande. Esse homem tinha que estar aqui. O quê? Deve estar perdido, Dudu. É. Cadê a sua mãe? Não sei. Viu, pai? Ela está perdida. É. Eu vou ajudar a achar a sua mãe. Como é seu nome? Paty. Hum? Patrícia. Patrícia. Não chora, não. Vem contigo que eu vou ajudar você. Vem. Põe a minha filha no chão. Põe. Patrícia. Patrícia. Eu não sabia que era sua filha. Parece que o senhor nunca sabe nada. Ei, peraí. Meu pai não podia adivinhar, né? Fica calma, Dudu. Maria. Maria, por favor. Ai, graças a Deus. Não é de nada. Esse agora não perde a parte de vista, hein? Vai, Luizinho. Vai com a Maria. Vai. O senhor costuma frequentar o clube? Muito raramente. Pois fique sabendo que eu vou vender o meu título pra não correr o risco de encontrar o senhor aqui.